Música Amor, aleluia Amor, aleluia Amor, aleluia Música Quando será o grande dia Em que o Senhor Irá nos buscar Ninguém sabe o dia Ninguém sabe a hora Mas a trofeira Está pra soar Esse é o final Já se cumpriram Em toda a terra E os milhares A tua igreja Ouve a voz do Espírito Para nada Jesus voltará E voltará Para nada Para nada Ai que te aclama Para nada Oh, Senhor Deus Oh, Senhor Deus Amor, Senhor Deus Amor, Senhor Deus Amor, Senhor Jesus Todas que estão se passando, a sua igreja olha pro alto, para nada, Jesus voltará, se voltará, para nada, para nada. A igreja clama, para nada, o seu bem, o seu bem, para nada. A igreja clama, para nada, o seu bem. O seu bem, o seu bem, o seu bem.